Vai, 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 vai Se eu pode passar, eu acho bom tu ter respeito Se peitar nova, vai ficar sem peito O que que é? Tu quer falar? Tá me olhando muito, qual foi? Vai me encarar? Um pozinho de brava, se eu passar, eu solto um peito Vou te avisar, se me peitar, fica sem peito Se peitar Marcelo, vai ficar sem peito Se eu pode passar, eu acho bom tu ter respeito Se peitar nova, vai ficar sem peito O que que é? Tu quer falar? Tá me olhando muito, qual foi? Vai me encarar? Um pozinho de brava, se eu passar, eu solto um peito Vou te avisar, se me peitar, fica sem peito Se peitar Marcelo, vai ficar sem peito Se o bonde passar, eu acho bom tu ter respeito Se peitar Marcelo, vai ficar sem peito Se peitar nova, vai ficar sem peito O que que é? Tu quer falar? Tá me olhando muito, qual foi? Vai me encarar? Um pozinho de brava, se eu passar, eu solto um peito Vou te avisar, se me peitar, fica sem peito Se peitar Marcelo, vai ficar sem peito Mão, beijão, sabo é foda, esse mano é monstrão Zicafunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?